Eu sou pica em futebol americano, em tênis, futebol de campo, jogando aberto de lateral esquerdo ou de nove trombador. Sou pica, sou pica. Esporte de nível 2 é o quê? Eu posso ir pra uma pelada com um profissional e eu não vou fazer feio. Futebol eu não faço feio. Vôlei de quadra eu não faço feio. Vôlei de praia, se os caras forçarem saque em mim, fudeu. Cara profissionalzão forçando saque em mim, é foda. Vôlei de quadra eu não faço feio. Surfe, cansei de surfar como surfista profissional, eu fico ali na água, tá ligado? Esporte de nível 3, pelada, recreacional, eu me garanto, nem pelada assim, com gente civil. Basquete, vôlei de praia civil, me garanto. Ping pong, me garanto. Pickleball, me garanto. Paddle, me garanto. Mas eu não sou tão pica quanto eu sou no tênis. Badminton, badminton eu me garanto. Atletismo, 100 metros raso, me garanto.